Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Imaculada, São José, meu Pai e Senhores, anjos da minha guarda, intercedei por mim. Estamos já nas vésperas da tão desejada festa do Natal, para a qual nos temos vindo a preparar ao longo de todo este tempo do Advento. E à medida que se torna mais próxima a data do nascimento de Jesus, são também mais assíduas as referências à Nossa Senhora. Quando nasce uma criança, geralmente as pessoas dão os parabéns à mãe, porque foi dela que nasceu, foi ela que o gerou, foi ela que o alimentou, que o manteve durante esses nove meses, e depois o deu à luz, dando, dessa forma, uma grande alegria à sua família, dando uma grande alegria à sociedade, ao mundo inteiro. E por isso também a Igreja hoje recorda-nos que Nossa Senhora, de quem ontem se narrava a anunciação do anjo, foi logo após esse anúncio, a casa de sua prima Santa Isabel. Porque soube também que Isabel estava já no sexto mês da sua gravidez, não obstante ela ser já de idade avançada e, ao que supunha, estéril. Maria foi para a casa de Isabel, para a servir, para a ajudar, e curiosamente, como sabemos, nesse mesmo momento, nessa ocasião, ela veio a saber que João Batista tinha já exultado no seio da sua mãe Isabel e lhe tinha feito conhecer algo que ainda estava oculto, como era a gravidez de Maria e, mais ainda, que o filho de Nossa Senhora era o tão esperado e o tão desejado Macias. Com efeito, diz-nos São Lucas, que naqueles dias, levantando-se Maria, foi com pressa às montanhas a uma cidade de Judá. Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. Aconteceu que apenas Isabel ouviu a saudação de Maria. O menino saltou no seu ventre. Isabel ficou cheia do Espírito Santo. E exclamou em alta voz, Bendita és tu entre todas as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Donde a mim esta dita que a mãe do meu Senhor venha ter comigo. Porque logo que a voz da tua saudação chegou aos meus ouvidos, o menino saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada a que acreditou, precisou de cumprir as coisas que da parte do Senhor foram ditas. É certamente comevedora. Esta viagem que Nossa Senhora realiza. E diz-nos São Lucas, que provavelmente escreveu estas linhas, talvez 50 anos depois de terem acontecido, que Maria foi com pressa. Ainda constava a rapidez, a velocidade, com que Nossa Senhora tinha feito aquela viagem, em direção à casa da sua prima Isabel, que ainda para mais ficava para além das montanhas. Portanto, não era uma viagem presenteira. Antes, pelo contrário, supunha algum cansaço, algum risco. E Nossa Senhora já estava à espera de Jesus. E quando regressasse a Nazaré, mais avançada estaria a sua gravidez. Mas Nossa Senhora tem pressa. E tem pressa não para ser servida, mas para servir. Não para ser ajudada, mas para ajudar. Não para ser honrada, mas para honrar e acompanhar a sua prima Santa Isabel. Se calhar podemos perguntar a nós mesmos, já que estamos a fazer a nossa oração. Eu tenho também a mesma pressa em servir aqueles que estão ao meu lado. Eu tenho também essa rapidez em obedecer àquilo que me é pedido. Eu tenho também essa disponibilidade para fazer o que me pedem. E se calhar, muitas vezes não. Todos nós sabemos, é uma cena recorrente nas nossas famílias, que a mãe ou o pai diz a um filho, olha, faz aquilo, faz aquilo outro, faz a cama, e a resposta mais habitual qual é? Já vou. Já vou e depois não vai. E há daqui um bocadinho. Ah, depois já faço. E depois não faço, e depois já não vai. Porquê? Bom, porque estamos mais entretidos com outra coisa qualquer, porque estamos mais interessados numa coisa nossa, porque gostamos mais daquilo que estamos a fazer, porque não estamos com muita vontade disso. E, pá, e muitas vezes esses atrasos são, no fundo, obediências, esses atrasos, no fundo, dizer que não queremos servir, que não queremos ajudar, que não estamos disponíveis para ir ao encontro dos outros. É muito bonito a etimologia da palavra diligência, porque a diligência não tem que ver tanto com a rapidez ou com a velocidade. A diligência tem que ver com o amor. E por isso vem da palavra diligere, que quer dizer exatamente isso, amar. A diligência é a velocidade do amor. Nossa Senhora apressada, como gosta de dizer o Papa Francisco, é uma Nossa Senhora apaixonada, e por isso mesmo faz e serve com tanto empenho, com tanta rapidez. Pelo contrário, uma pessoa molengona, uma pessoa que diz que sim, mas depois não vai, uma pessoa que atrasa a fazer as vontades dos outros, no fundo é porque ama pouco. E a sua falta de diligência é sinal do seu egoísmo. Também sabemos que mal chegou Nossa Senhora a casa de Isabel. Ouviram-se uma a outra. Isto parece-me muito feminino, ainda não se viram, e já se falaram, já estão a comunicar. Também é verdade que o pobre do Zacarias estava mudo, e portanto esse não podia saudar ninguém, ainda que seguramente tenha capacidade de ouvir a voz de Maria. Mas pode ser também este um bom propósito para nós saudar, cumprimentar, cumprimentar todas as pessoas, se não com uma oração, se não com uma palavra, pelo menos com um sorriso, pelo menos com um olhar. Que ninguém nos seja indiferente, que nunca passemos perto de alguma pessoa a quem não procuremos ajudar de alguma forma. havia uma experiência social, que agora estão muito na moda, que era engraçada, que era um rapaz que levava um ramo de rosas e também levavam dos sapatos desapertados. E então havia uma rapariga, pedia-lhe para agarrar nas rosas, e depois, enquanto ele apertava os sapatos, e a seguir, ia-se embora, deixava as rosas na rapariga e entregava-lhe um papel. E o papel, a rapariga ficava assim um bocadinho surpreendida, não conhecia o rapaz de lado nenhum, e depois o papel, tinha só uma frase muito simples do género, o seu sorriso é a sua melhor maquilhagem, não é? Você é a pessoa mais bonita que hoje encontrei. Uma coisa deste set, muito simpática, deixava a rapariga muito feliz. Claro que não vamos fazer isso, não temos dinheiro para comprar tantas rosas, nem temos tempo, de cá também temos os atacadores atados, e portanto também não precisamos de fazer essa cena com cada uma das pessoas, mas procuremos que ninguém nos seja indiferente. E ao mesmo tempo, também, Nossa Senhora não sabia que Isabel iria a perceber-se de que ela não só estava grávida, mas que o seu filho era o filho de Deus. Mas é isso que Isabel diz, que dita à minha que venha ter comigo a mãe do meu Senhor. E soube-o porque João Batista, que estava no seu seio, exultou de alegria ao sentir aquela proximidade de Jesus, e assim deu a conhecer a sua mãe, que era o Messias, que já estava ali, embora ainda invisível, embora ainda escondido no seio de Nossa Senhora. E por isso também, nós devemos procurar que a nossa relação com todas as pessoas seja também uma forma de anunciar a Jesus. Até porque, se o não fizéssemos a nossa mudês, seria também, no fundo, um sinal de falta de fé. Foi isso que aconteceu com Zacarias. Zacarias duvidou que ele e a mulher pudessem ser pais de uma criança, quando já tinham bastante idade, porque aquilo não era possível. E foi castigado com a mudês em que permaneceu até ao nascimento de João Batista, até ao dia em que foi circuncidado, em que finalmente se abriu a sua boca e de novo pôde falar, pois que a nossa mudês não seja também uma expressão da nossa falta de fé, e que já vamos também nós anunciar aos outros a alegria pelo já iminente nascimento de Jesus. E procuramos também, neste Natal, rezar muito pela paz e, de um modo particular, pela paz na Terra Santa, a Terra de Jesus, que, no entanto, está agora, como há já tantos anos, envolvida em tantos conflitos, dos quais há já tantas vítimas a lamentar. Toda graça, meu Deus, por uns propósitos, afetos e inspirações que comunicaste nesta meditação. Peço-lhe para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.